Você me deixou triste, triste com o tesão Arrumpou as portas do meu coração Você me deixou triste, triste com o tesão Como é que foi capaz de me deixar a mão? Você me deixou Hoje eu tô com o tesão, hoje eu tô com o tesão Hoje eu tô com o tesão